O forró daqui é melhor do que o teu, o sanfoneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira, na brincadeira levanta pó É animado, ninguém cochila, chega faz fila pra dançar Na entrada tá escrito é proibido cochilar É proibido cochilar, cochilar, cochilar É proibido cochilar, cochilar, cochilar O maior forró, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, você pode crer O maior forró, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, você pode crer As leis da noite, o forró já tá de pé, o sanfoneiro é da sanfone, só se vê chegar mulher Temos café, caldo de feijão no bar, comei a légua, se escuta o som do chinelo chiar É xililique, 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 xililique da poeira levantar É xililique, 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 sargenti que é o ripico, cabra nos abobadar Toda festa de embalo, quero ver forró, eu vou dançar forró Eu vou me balançar, dançar agarradinho, roxinho com roxinho Se tira o seu carinho, quero ver mulher fungada Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, o povo vai se acolhejar Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Quando bota na balança, diz que é forró pesado Forró pesado, forró pesado E a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado E a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado E a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado Sabe o 38 mileto